Eduardo, a Soledade, independentemente de onde estiver sepultada, já descansa na paz do Senhor. Eu não posso permitir que a minha mãe termine numa cova na casa dos Elisaldi. Por que, filho? Você mesmo acabou de me dizer que a Fernanda e o Gonçalo querem cumprir com a promessa deles para a Soledade? Eles têm um bom coração. Não, 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 não. Eles deveriam ter respeitado ela e ter cuidado dela em vida. Ana, agora já é muito tarde. Eu tenho que impedir que eles consigam, mesmo que eu tenha que terminar na cadeia. Boa tarde. Boa tarde. Olha, queremos transferir a Senhora Soledade Cruz do cemitério da cidade para o mausoléu da família. É possível? Sim. Esses são os requisitos. Obrigada. Identidade original, autorização da vigilância sanitária, cópia da certidão de óbito. Nossa, são tantos requisitos. Sim. Senhorita, é que juntar tudo isso vai me tomar vários dias. Entenda, padre. O Aníbal, o Camilo, é bárbara greco. Em menor ou maior escala, acabaram com a dignidade da Soledade Cruz. Mas e agora? Também tenho que permitir que eles cuspam no túmulo da minha mãe? Não é possível, padre. Por favor. Por favor. Eu quero que ela fique no lugar digno dela. Eu quero poder chorar sem testemunhas indesejáveis. Filho, se seu espírito está inquieto, te ajudarei no que me pede, para que você também fique em paz. Quando que é que seja feito? Tem que ser nessa noite mesmo. Está bem. Vou cuidar disso. Obrigado.